Salve o pergunto! 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 Salve, meu pai. Oguinê. Oguinê. Em seu cavalo corre E a sua espada reluz Ogum Em seu cavalo corre E a sua espada reluz Ogum Ogumejê Sua bandeira cobra os filhos de Jesus Ogunhã Ogum Ogumejê Sua bandeira cobra os filhos de Jesus Ogunhã Ogum Em seu cavalo corre E a sua espada reluz Ogum, em seu cavalo corre E a sua espada reluz Ogum, Ogumegiê Sua bandeira cobre os filhos de Jesus Ogunhê Ogum, Ogumegiê Sua bandeira cobre os filhos de Jesus Ogunhê Ogunhê, meu pai Salve meu pai Ogum Sua espada brilha no raiar do dia Seu beira-mar é filho da Virgem Maria Sua espada brilha no raiar do dia Seu beira-mar é filho da Virgem Maria Sua espada brilha no raiar do dia Seu beira-mar é filho da Virgem Maria Beira-mar, beira-do-areia Seu beira-mar é filho da mamãe sereia Beira-mar, beirando areia Seu beira-mar é filho da mamãe sereia Salve, meu pai algum Salve, meu pai algum Houve um toque de carim na lua Mas era um toque do maior do dia Houve um toque de carim na lua Mas era um toque do maior do dia Algum foi praça de cavalaria Foi ordenança da Virgem Maria Algum foi praça de cavalaria Foi ordenança da Virgem Maria Houve um toque de carim na lua Mas era um toque do maior do dia Houve um toque de carim na lua Mas era um toque do maior do dia Algum foi praça de cavalaria Foi ordenança da Virgem Maria Algum foi praça de cavalaria Foi ordenança da Virgem Maria Salve, meu pai algum Salve, meu pai algum Salve, meu pai algum Cavaleiro na porta bateu Passei a mão na pemba Para ver quem era Cavaleiro na porta bateu Passei a mão na pemba Para ver quem era Era São Jorge, guerreiro, minha gente Cavaleiro na porta bateu Passei a mão na pemba Para ver quem era Cavaleiro na porta bateu Passei a mão na porta bateu Passei a mão na pemba Para ver quem era Era São Jorge, guerreiro, minha gente Cavaleiro da força e da fé Era São Jorge, guerreiro, minha gente Cavaleiro da força e da fé Salve, meu pai algum Salve, meu pai algum Ogum toma conta de mim Não me deixe sofrer tanto assim, meu pai Ogum toma conta de mim Não me deixe sofrer tanto assim, meu pai Quando eu morrer vou passar lá na aruanda Para ver Ogum sarafa filhos de umbanda Quando eu morrer vou passar lá na aruanda Para ver Ogum sarafa filhos de umbanda Ogum toma conta de mim Ogum toma conta de mim Não me deixe sofrer tanto assim, meu pai Ogum toma conta de mim Não me deixe sofrer tanto assim, meu pai Quando eu morrer vou passar lá na aruanda Para ver Ogum sarafa filhos de umbanda Quando eu morrer vou passar lá na aruanda Quando eu morrer vou passar lá na aruanda Para ver Ogum sarafa filhos de umbanda Salve, meu pai Ogum Salve, meu pai Ogum Ogum em seu cavalo corre E a sua espada reluz Ogum em seu cavalo corre E a sua espada reluz Ogum, Ogum Megê Sua bandeira cobre os filhos de Jesus Ogum, Ogum Megê Sua bandeira cobre os filhos de Jesus Ogum em seu cavalo corre E a sua espada reluz Ogum em seu cavalo corre E a sua espada reluz Ogum, Ogum Megê Sua bandeira cobre os filhos de Jesus Ogunhê, Ogum, Ogumegê Sua bandeira cobre os filhos de Jesus Ogunhê, Ogunhê meu pai Salve o Pai Ogum Ogum venceu demanda nos campos do Maitá Ogum venceu demanda nos campos do Maitá Cruzou sua espada na areia, lavou seu escudo no mar Ogum venceu demanda nos campos do Maitá Ogum venceu demanda nos campos do Maitá Cruzou sua espada na areia, lavou seu escudo no mar Salve o Pai Ogum Salve o Pai Ogum Quando Jesus descer do céu São Jorge segura o seu reinado Quando Jesus descer do céu São Jorge segura o seu reinado Olha que a folha da mangueira Olha que a folha da mangueira São Jorge não deixa seus filhos caírem Salve o Pai Ogum Salve o Pai Ogum Salve o Pai Ogum Houve um toque de carim na lua Mas era um toque do maior do dia Houve um toque de carim na lua Mas era um toque do maior do dia Ogum foi praça de cavalaria Foi ordenança da Virgem Maria Foi ordenança da Virgem Maria Laia, la, 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 la Ouvir o toque de carim na lua Mas era um toque do maior do dia Ouvi um toque de clarim na lua Mas era um toque do maior do dia O Gu foi praça de cavalaria Foi ordenança da Virgem Maria O Gu foi praça de cavalaria Foi ordenança da Virgem Maria Sabe minha pergunta Sua espada abria no raiar do dia Seu beira-mar é filho da Virgem Maria Sua espada abria no raiar do dia Seu beira-mar é filho da Virgem Maria Sua espada abria no raiar do dia Seu beira-mar é filho da Virgem Maria Beira-mar, beirando areia Seu beira-mar é filho da mamãe sereia Beira-mar, beirando areia Seu beira-mar é filho da mamãe sereia Salve, meu pai Ogum Salve, meu pai Ogum Salve, meu pai Ogum Mas quem tá de Ronda é São Jorge Deixa São Jorge Ronda Quem tá de Ronda é São Jorge Deixa São Jorge Ronda São Jorge é guerreiro que manda na terra e manda no mar Saravá, meu pai Girar é bom, girar é bom, girar é bom, girar é bom, girar Mas quem tá de Ronda é São Jorge Deixa São Jorge Ronda Quem tá de Ronda é São Jorge Deixa São Jorge Ronda São Jorge é guerreiro que manda na terra e manda no mar São Jorge é guerreiro que manda na terra e manda no mar Saravá, meu pai, saravá, meu pai Girar é bom, girar, é bom, girar, é bom, é bom girar Salve, meu pai, Ogum Salve, meu pai, Ogum Ogum, toma conta de mim Não me deixe sofrer tanto assim, meu pai Ogum, toma conta de mim Não me deixe sofrer tanto assim, meu pai Quando eu morrer, vou passar lá na Aruanda Para ver Ogum, Saravá, filhos de Umbanda Quando eu morrer, vou passar lá na Aruanda Para ver Ogum, Saravá, filhos de Umbanda Ogum, toma conta de mim Não me deixe sofrer tanto assim, meu pai Ogum, toma conta de mim Não me deixe sofrer tanto assim, meu pai Quando eu morrer, vou passar lá na Aruanda Para ver Ogum, Saravá, filhos de Umbanda Quando eu morrer, vou passar lá na Aruanda Para ver Ogum, Saravá, filhos de Umbanda Salve, meu pai, Ogum Salve, meu pai, Ogum Ogum, meu pai, Ogumegê Olha que Ogum dá de Ronda, é Olha que Ogum dá de Ronda, é Ogum, meu pai, Ogumegê Ogum, meu pai, Ogumegê Olha que Ogum dá de Ronda, é Olha que Ogum dá de Ronda, é Olha que Ogum dá de Ronda, é Ogum, meu pai, Ogumegê Olha que Ogum dá de Ronda Olha que Ogum dá de Ronda Deixa Ogum Ronda Olha que Ogum dá de 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 Ronda, deixa Ogum Ronda Ogum, meu pai, Ogumegê Olha que Ogum dá de Ronda, é Olha que Ogum dá de Ronda, é O Gu meu pai, O Gu Me Gê O Gu meu pai, O Gu Me Gê Olha que o Gu da de ronda, ué Olha que o Gu da de ronda, ué O Gu meu pai, O Gu Me Gê Olha que o Gu da de ronda Olha que o Gu da de ronda Olha que o Gu da de ronda, deixa o Gu ronda Olha que o Gu da de ronda Olha que o Gu da de ronda Olha que o Gu da de ronda, deixa o Gu ronda Tem pena de mim, Ogum, tem pena de mim Vencedor de demanda, tem pena de mim Tem pena de mim, Ogum, tem pena de mim Vencedor de demanda, tem pena de mim Ô GUN, ô GUNYE, capitão de Umbanda, tem pena de mim Ô GUN, ô GUNYE, capitão de Umbanda, tem pena de mim Tem pena de mim, ô GUN, tem pena de mim Vencedor de demanda, tem pena de mim Tem pena de mim, ô GUN, tem pena de mim Capitão de Umbanda tem pena de mim Oh, Gu, oh, Gu, Iê Capitão de Umbanda tem pena de mim Salve, meu Péu Cavaleiro na porta bateu Passei a mão na pemba para ver quem era Cavaleiro na porta bateu Passei a mão na pemba para ver quem era Era São Jorge, guerreiro minha gente Cavaleiro da força e da fé Era São Jorge, guerreiro minha gente Cavaleiro da força e da fé Cavaleiro na porta bateu Passei a mão na pemba para ver quem era Cavaleiro na porta bateu Passei a mão na pemba para ver quem era Era São Jorge, guerreiro minha gente Cavaleiro da força e da fé Era São Jorge, guerreiro minha gente Cavaleiro da força e da fé Salve, meu Péu Gu Salve, meu Péu Gu Quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá O Gu Mejê que vem saravá Quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá O Gu Mejê que vem saravá Quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá, Ogumeje que vem saravá, saravá, Ogumeje, saravá, Ogumeje Quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá, Ogumeje que vem saravá, salve meu pai Ogumeje